E aí galera, beleza? Salve, salve seres da luz, sejam todos bem-vindos ao canal Rodox Hoje estou indo visitar o túmulo do Gugu Liberato Fica num cemitério aqui no Morumbi, em São Paulo Será que chegou o dia? Há tempos que vocês me pedem pra visitar o túmulo do Gugu Tô indo lá agora, neste mesmo cemitério está também os restos mortais da Hebe Camargo Eu já estive no túmulo da Hebe, aliás foi um contato muito legal Teve aquela polêmica de um homem, parece um homem que passa entre as minhas pernas A câmera estava em cima de um banquinho E por debaixo das minhas pernas teve a imagem de um homem que passou, mas não sabe de onde ele veio Pra onde ele foi, eu não me lembro de ter passado ninguém atrás de mim Enfim, assista esse vídeo se você não viu ainda Vale a pena, túmulo da Hebe, o card está aqui em cima aqui E o link estará na descrição Pessoal, só reforçando, o que eu sempre falo é que quando eu vou até o túmulo do famoso Isso não significa, famoso ou qualquer outra pessoa que seja Que o espírito dele está preso Deixa eu passar pra faixa de cá Que o espírito dele esteja preso ali no cemitério, no túmulo Eu sempre falo isso pra vocês, não canso de dizer Isso não quer dizer, o túmulo ele serve dentro da pesquisa espiritual que eu faço Da transcomunicação, apenas como um ponto de apoio, uma referência É o local onde foi enterrado o seu corpo Então existe de alguma forma uma conexão com esse espírito, com essa alma Se a pessoa é cremada, obviamente não tem esse ponto de apoio Teríamos que usar outros métodos de comunicação Mas funciona bastante, funciona muito bem Eu já estive no túmulo dos Mamonas Assassinas Fizemos um contato bem interessante lá Recentemente, essa semana eu fui no túmulo do ator Domingos Montanher E vocês viram que foi muito legal o contato que eu fiz lá Falou o nome dele Montanher Isso não significa que foi ele quem falou, né Mas falou Domingos Logo de cara, de início, falou o meu nome Eu sou o Rodox, mas o meu nome é Rodolfo Rodox é apelido Nome artístico Foi impressionante o contato lá no túmulo do Domingos Se você também caiu aqui de paraquedas Ou é do canal Rodox já e não assistiu esse vídeo do túmulo do Domingos Também vou deixar um card aqui em cima aqui pra você clicar depois E também o link na descrição do vídeo Tá bom? Assistam esses vídeos se você não assistiu Se caiu aqui de paraquedas Seja bem-vindo, bem-vinda Eu sou investigador paranormal independente E além de visitar lugares com histórico de assombração Lugares assombrados Eu também vou até cemitérios Fazer as minhas pesquisas espirituais Hipercontato Conto com o like de vocês O like é muito importante Então já deixe o seu like agora aí Já aperta o like Porque eu vou rodar a vinheta E na sequência Túmulo do Gugu liberado Até que enfim Vai! Eu sou o Rodox Investigador paranormal independente E vou sozinho a lugares abandonados Ou com relatos de atividade paranormal Procuro reunir o maior número de evidências Para comprovar a existência do mundo sobrenatural E solucionar casos com histórico de assombração Desde o início do canal Já gravei diversos espíritos Vultos Povo das sombras Além de captar áudios de vozes e gritos Vindos do além Tenho uma mentora espiritual Sarah Bastos Ela é quem faz o resgate Daqueles que estão presos Aqui na crosta terrestre O hipercontato nasceu aqui E deve ser divulgado para todos Como um novo meio de comunicação Entre vivos e mortos Minha missão supera qualquer medo Não corro Não desrespeito E te convido a se inscrever no canal Caso queira fortalecer a corrente do bem Construída a partir de cada um de nós Bem-vindos ao mundo Pessoal, olha só que legal Logo na entrada ali do cemitério Segurança Eles estão oferecendo isso aqui Feliz Dias das Mães Getsemane Uma plantinha de verdade Olha que coisa mais linda Mais fofa E eu vou deixar Em homenagem ali no túmulo do Gugu Ele é pai, não era mãe Mas de qualquer forma Eu vou deixar essa plantinha ali Para vocês verem O nível desse cemitério aqui galera Não é brincadeira não Funcionários Extremamente educados Assim como todos os outros que eu vou também Muito legal Gostei Vou chegar no túmulo do Gugu Já estou chegando já Vamos lá O túmulo do Gugu está aqui Do meu lado Já vou mostrar para vocês Mas antes eu quero falar uma coisa interessante Bem aqui onde tem esse banquinho aqui Tinha um casal agora aqui Eles ficaram ali Mais ou menos uns 40 minutos Eu fiquei aqui aguardando Para não falar aqui Está bem próximo Não atrapalhar a concentração deles ali Eles ficaram ali por uma hora mais ou menos E quietinhos Deve ter algum familiar ali Enterrado Pode ser filho E eles ficaram quietos Quietos ali por 40 minutos Vocês acreditam que eu senti Que eles estavam em contato Em sintonia com o familiar deles Eu senti A mãe A mãe A mulher A senhora Estava com uma conexão muito forte Com o parente dela ali Muito forte Eles ficaram por 40 minutos E no silêncio A gente também conversa Com os espíritos No silêncio Uma conexão mental Acessando as memórias Com os espíritos Que já estão Numa outra dimensão Interessante isso Bonito, viu? Bonito Bom, vou mostrar para vocês agora então A plaquinha com o nome do Gugu Este É o túmulo E olha só A bolinha A bolinha acesa Acabei de virar Eu já deixei as bolinhas Olha só Está acesa, cara Não tem nenhum vento Podem observar aqui Não tem vento Nada, 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 nada Sem vento total E a bolinha continua acesa Olha só Antônio Antônio Não conhece Não conhece, não sabe Está chegando aqui no canal Rodox Pela primeira vez Acendeu de novo Olha que louco Uau Contato no túmulo do Gugu Em cara Olha só Acendeu de novo Caraca Não tem vento Essas bolinhas Elas só acendem Eu vou tocar Só acende se forem tocadas Só se forem tocadas Acendeu de novo Acendeu de novo Será que a gente já está Numa sintonia com o Gugu, cara? Será que a gente já está Numa sintonia com o Augusto? Acendendo Ligando os sensores Aqui Ó E acendeu de novo Sem explicação, hein? Parou Sem explicação Ó Acendeu de novo Minha nossa O que está acontecendo aqui, cara? Tem alguém tentando entrar em contato aqui Pode tocar nos meus sensores? Estou com o K2 Digital E o analógico Não é lógico nem tanto, né? Mas esse aqui Ele tem uma telinha O sensor position Smart sensor Ele faz um Faz um Um som, né? Quando É acionado E a bolinha está lá, cara Não para Parou agora Não para Acionou de novo Loucura Vento zero Zero, 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 zero Meu nome é Rodox Venho em paz Sou pesquisador espiritual independente Respeito Respeito os mortos Respeito os vivos E venho no túmulo Do Gugu Em busca de um contato com ele Tem Tem alguma entidade aqui Tem algum espírito, sim Com certeza Entrando em contato com a gente Através dessa bolinha aqui Né? Ela está sempre sendo acionada ali, ó Vou fazer uma pergunta Ó De novo De novo Ó Olha lá Não para, cara Não para Vou trocar de lugar Deixa eu trocar de lugar Coloquei no meio agora Vamos ver Ó Os três estão acendendo Se tocar Elas acendem Precisa tocar Vamos ver Vai desligar Vai desligar Desligou Tem um espírito aqui Tentando falar comigo, é Tem um espírito aqui Estou no túmulo do Gugu Augusto Liberato Você que está Tocando na esfera Está me ouvindo? Se você está me ouvindo Toque na esfera novamente Acenda a luz pra mim Se você está me ouvindo Você está me ouvindo Meu irmão Meu irmão Toque novamente Na bolinha Tem um espírito aqui Se tem uma inteligência Se existe um espírito Uma consciência Inteligente aqui Tentando entrar em contato Comigo Por favor Acione As esferas Troquei de lugar Toque na bolinha Se você está Tentando entrar em contato Comigo De alguma forma Querendo me passar Alguma mensagem Falar alguma coisa Por favor Pessoal Estamos ouvindo Algumas vozes Tem uns funcionários Aqui em volta Vamos ignorar Essas vozes Sempre que Eles falarem A gente conseguir ouvir Aqui pela câmera Eu vou colocar Legenda pra vocês Dizendo que São vozes de funcionários E pessoas que estão Aqui do lado Tá Agora deu uma Acalmada Ali na bolinha Perguntei se estava Me ouvindo Se tem algum espírito Aqui Deu uma Acalmada Deu Uma afastada Agora A dor está ali Bem em cima Da lápide E Não foram acionados Ainda Vou ficar de olho Aqui Gugu Augusto Liberato Se você puder Entrar em contato Comigo Vou ligar o Spirit Cube Daqui a pouco E vamos tentar Por ondas Por ondas de rádio Antena Captar Sua voz Alguma coisa Que você queira Falar Ou algum espírito Que possa intermediar Esse contato Os espíritos Podem facilitar Isso Podem facilitar Vamos ver Vamos ver O que a gente consegue Tem alguém aqui Tem alguém aqui Além de mim No túmulo Do Gugu Acione a bolinha Novamente Nada do K2 Ó Deixei aqui A plantinha Que eu ganhei Na entrada Deixei aqui Em homenagem Ao Gugu O Spirit Cube Tá aqui Pessoal Eu vou ligar Já pra gente Tentar uma comunicação Porque tão Tentando Falar com a gente Foi acionado De novo Aqui Agora há pouco Olha Foi uma luta Foi uma luta Quem tá aqui Tentando falar comigo E per contato Com Antônio Augusto Moraes Liberato O Gugu Pessoal O Gugu Pessoal 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 O que é isso? Eu perdi minha mãe há dois anos, mas ela está no extremo cemitério da Paz, mas eu estou com a minha sonha ali embaixo, e eu falei para o meu marido, quando a gente veio, aí eu falei assim, 3 anos depois, estava tudo fechado e cercado, eu falei, é aqui em cima, vamos lá ver, o meu filho morreu até a dia 13, de novembro de 2019. Aqui também, você também é visitado? Ali embaixo. Pô, meus sentimentos. Mas é o que conforta, eu acredito que a vida continua. Eu também acredito, mas eu vou falar para você. Minha mãe morreu, faz dois anos, e meu irmão do meu pai morreu um ano depois. Meu tio morreu de idade e também não tinha um rim. A minha mãe estava com pedras no rim. Pelo fato da a gente não deixou, a gente não quis levar o médico para vir e foi se agravando. Aí teve infecção, foi para o hospital. Ficou uma semana. Dessa semana, tiraram só uma pedrinha e falaram, vamos deixar a senhora se recuperar. O que vai para o túmulo são os restos mortais do corpo, mas ele se torna um ponto de encontro. Um prazer. Um prazer. Um prazer. Um prazer. Obrigado. Um prazer também. Obrigado. Boa tarde. Onde está o espírito do Gugu? Onde está o espírito dele? Ele aceitou a morte facilmente ou de alguma forma ficou confuso? Como é que foi a passagem dele? Por favor, se os espíritos puderem responder ou se ele mesmo puder entrar em contato através dessa frequência, eu agradeço. Como foi a passagem dele? Ele foi tranquilo? Ele aceitou? Ou colocaram ele para dormir? Como é que foi? Não é? É. O hospital Vocês ouviram aí galera? Parece que falou que ele foi para um hospital Interessante, eu falo para vocês que existem Eu falo para vocês que existem hospitais no mundo espiritual Interessante isso, muito interessante Ó, acendeu, confirmando Confirmando É, o Gugu consegue me ouvir nesse hipercontato? Tem como ele me ouvir? Ou algum espírito está intermediando Essa pesquisa, esse contato com ele? Como é que é? O Gugu, pode ser lá, Gugu O espírito do Gugu está em paz Ele está em paz Como é que ele se comunica com os filhos, com seus familiares? Como é que ele se comunica? Como é sonho Sonhos? Pelo sonho? É isso que eu ouvi? E ele saiu desse hospital? Ele já saiu? Ficou muito tempo lá? Como é que foi? Levaram Levaram? Ele encontrou com o pai dele O pai dele que também está aqui nesse jazigo Ele se encontrou com o pai dele No plano espiritual É, parece que sim, pessoal Foi bem clara a resposta Ele falou sim E onde ele está? Ele está em alguma colônia espiritual? Pode nos revelar qual a colônia que ele está? Depois eu vou perguntar quem é que está respondendo Tem uma mulher que está falando Eu quero saber quem é Se puder falar Qual colônia está Gugu Liberato? Onde ele está no mundo espiritual? Eu quero saber Eu quero saber Onde ele está? Onde ele está? Quem tá falando comigo? Quem que tá intercedendo? Quem é a mulher que está falando comigo? Eu tô ouvindo uma voz de mulher entrando em contato. Quem é a voz da mulher? Quem que tá falando comigo? Pode revelar? Tem previsão de que vai reencarnar? O Gugu tem alguma previsão pra reencarnar? O Gugu tem alguma previsão pra reencarnar? Fale comigo, Gugu. Fale comigo. Mande uma mensagem, nem que seja uma palavra. Fale com os seus fãs, meu irmão. Aproveite esse momento único, hipercontato. Fale comigo, fale com a gente. Queremos ouvir a sua voz. Fale comigo, 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 Aqui no túmulo dele, ele, porque aqui é um ponto de encontro, né? Ele, ele sente isso, ele sabe disso? Sim? Ele, ele, ele... O que ele escreveu? Liguei a câmera térmica aqui Pra ver se a gente consegue Sol bem agora 15 graus, 14 14 graus Nenhuma anomalia De calor Tá fazendo reflexo Ali a plantinha As chapinhas As plaquinhas Não sei se de bronze O metal tá bem geladinho Tão vendo aí? Tá azul Onde está azul São as plaquinhas O resto O jardim Tá quente Mas Nenhuma anomalia Fora do normal Com relação ao calor No túmulo Mas foi muito legal Foi muito legal Aquela marquinha ali de calor Do lado da árvore Ali do lado esquerdo da árvore São duas pessoas Duas pessoas Que estão ali Do lado da árvore Tá vendo? A câmera tá pegando Pra cá não tem ninguém Não tem ninguém Só tem o casal ali O casal tá ali ainda Do lado da árvore Ali tem um pontinho Tá pegando Tá longe Tá uns 30 metros daqui Mas tá pegando É boa essa câmera térmica Viu? Olha lá Eles tão saindo Tá se movimentando Tá vendo? Tão saindo Mas não tem Mais ninguém Em volta aqui Pontos amarelos Claros Vermelhos O calor tá mais elevado Bom pessoal É isso aí Gostei muito De estar aqui De mostrar Túmulo Do Gugu Pra vocês Uma energia Uma energia muito boa Uma paz Muito boa Aqui neste cemitério Agora alguns gritos Aqui no bairro do lado Que vai começar o jogo Mas foi muito legal Esse hipercontato Espero que vocês tenham gostado Pra mim foi emocionante Estar aqui Eu gostava muito do Gugu Desde criança Assistia Domingo Legal Os programas mais antigos Dele Sabe? Fazer a parte Da programação Na TV Na casa da minha família Ao que tudo indica Ele está em paz Entendeu Entendeu Mas que gritaria hein? Ele entendeu O que aconteceu com ele Ele foi Eu ouvi falar Que ele foi pro hospital Logo após o desencarne dele Ele foi recolhido Foi acompanhado Foi assistido Obviamente Como todos nós somos Cada um na sua Sintonia Cada um no seu merecimento Mas todos nós somos assistidos Seja para a luz Seja para as trevas Sempre seremos encaminhados Nunca estaremos sozinhos Da mesma forma Quando a gente A gente vem pra vida Pra terra Quando a gente encarna Tem uma equipe de médicos Auxiliando a nossa vinda É assim também na morte Bom Aos familiares e amigos Próximos do Gugu Os meus sentimentos Que Deus continue abençoando E Confortando o coração Dos filhos Da esposa Da mãe A mãe do Gugu Que ainda está viva Que Deus continue confortando E dando forças E compreensão Ele foi muito cedo Foi muito jovem O Brasil Amava ele E com certeza Ele levou todo esse amor Toda essa vibração Com ele E ele sente Com certeza sente tudo isso Reze Reze Pelos seus mortos Reze pelos seus entes queridos Que já fizeram a passagem A vibração A luz A luz Da oração Da reza Sempre chega até eles Sempre chega Tá bom? Ó Cheiro de incenso Cara Nossa Forte Alguém acendeu um incenso aqui Nossa Muito forte Gostoso Cheiro gostoso Eu não estou vendo ninguém aqui Não estou vendo incenso nenhum Tem uns meninos ali Trabalhando ali Nossa Forte Que gostoso Ou pode ter sido também Algum movimento espiritual aqui Que eu senti O cheiro Pode ter sido o incenso Valeu galera Fiquem com Deus Fiquem na paz E até uma próxima Se assim Eles permitirem Tchau Tchau